É um bolo que é uma receita precisamente com o nome de homenagem à minha filha. Portanto, é um bolo à base de gila, portanto, é um bolo que faz ao longo de uma água ou açúcar para fazer com o pérola, depois deita-se o bolo preferido e depois de um bolo. Depois, este é um bolo de gírias, depois que as formas que já estão usadas, e vai ao corpo. A base de gírias é passada em um bolo, mas já estão prontas para as receitas internais. Pronto, a peraí é a melhor fuga.